Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço e a Força Aérea Helênica, como é chamada a Força Aérea da Grécia, anunciou oficialmente as informações de alcance do míssil Meteor, que é aquele mesmo míssil BVR, que é a sigla para Além do Alcance Visual, que foi adquirido pela Força Aérea Brasileira, juntamente com os caças Gripen. E os números superam os do melhor míssil de longo alcance dos Estados Unidos, o IM-120, e confirmam a superioridade do Meteor frente ao IM-120, pelo menos em termos de alcance. Apesar de já ser operado por outros países, como a França, Suécia e Alemanha, a Grécia se tornou o primeiro país a compartilhar oficialmente o alcance do Meteor, e eu até coloquei aí para vocês essa arte tirada do site da FAB, e vocês podem ver aí que as especificações não mostram o alcance máximo. Mas os gregos afirmaram abertamente que seus mísseis Meteor empregados pelos seus recém-adquiridos caças Rafale podem atingir alvos a mais de 200 quilômetros e se deslocar a uma velocidade acima de Mach 4. E como dito agora há pouco, isso realmente confirma a superioridade do Meteor em relação ao melhor míssil norte-americano e míssil padrão da OTAN, que é o IM-120. Esse míssil tem várias versões, e as mais utilizadas atualmente são as versões C-5, C-6 e C-7, e elas têm um alcance máximo de 105 quilômetros, praticamente a metade desse número de 200 quilômetros do Meteor. A mais nova variante do IM-120, que é a versão D, entrou em operação há pouco tempo, e só os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá operam atualmente, mas já há encomendas de outros países. E essa versão tem um alcance de cerca de 160 quilômetros. Ou seja, nem mesmo a mais nova variante do IM-120 é capaz de igualar esses números de alcance do Meteor. E um detalhe importante é que nem mesmo as versões C-6 e C-7 têm suas vendas permitidas para vários países, que só podem utilizar as versões mais antigas da C-5 para baixo. Agora imagina a versão D. A lista de países autorizados a empregar esse armamento é bem restrita. Então, pelo menos em relação aos mísseis, a gente pode dizer que o Brasil fez um grande negócio adquirindo o Gripen, já que o FA-18 Super Hornet dos Estados Unidos não seria fornecido com mísseis de ponta. E talvez, no máximo, a versão C-5 fosse fornecida. E já o outro finalista, o Rafale, que também utiliza o Meteor, provavelmente seria vendido juntamente com esses mísseis. Mas um detalhe importante também em relação ao Rafale é que a versão oferecida do avião naquele momento não tinha a integração de um datalink bidirecional, que permite a troca de dados entre o míssil e a aeronave lançadora durante o percurso do míssil, incluindo dados até de outras aeronaves. E o Gripen-EF tem essa capacidade de datalink bidirecional. E esse grande alcance do Meteor é conseguido através do moderno sistema RamTet. Os mísseis convencionais são equipados somente com foguetes, que os aceleram a velocidades supersônicas ou até hipersônicas. Mas com o passar do tempo, esses foguetes vão perdendo potência e, na verdade, eles chegam até os alvos já, digamos, em um voo planado, sem motor, se utilizando apenas das altíssimas velocidades alcançadas, enquanto o motor ainda estava funcionando. Mas isso diminui a capacidade de o míssil alterar sua rota ou fazer manobras, além de que o míssil vai perdendo velocidade gradualmente. E já o Meteor também faz o uso de um motor a foguete no lançamento, mas acima de uma certa velocidade de mais de Mach 3, entra em atuação o motor Ramjet, que utiliza o ar em altas velocidades para gerar propulsão. E isso até faz com que ele ganhe velocidade durante o seu voo até o alvo. E não à toa, além desse grande alcance, o míssil é tido como tendo a maior no-scape zone dentre todos os mísseis, que gira em torno de 60 quilômetros. Ou seja, se o míssil for lançado a até 60 quilômetros de um alvo, as chances de o alvo ser abatido são de praticamente 100%. Então era isso pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar. E quaisquer novidades a gente divulga para vocês aqui no canal ou lá no nosso Instagram. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like para a gente. E se não conhecia o canal ou não era inscrito, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri